E quem vê a gestão de Presidente Doutor sabe que eu não sou homem de não honrar compromisso, sou homem de honrar compromisso, para isso eu trabalho incansarvelmente, para que eu não volte a minha palavra, que não decepcione ninguém da nossa cidade de Presidente Doutor. E até porque o grupo de ACS, eles me apoiaram com mais de dois textos do povo. Por que eu vou voltar a minha palavra com esse grupo de ACS trabalhador, com quem eu quero ajudar? Eu sempre me protifiquei em ajudar. Agora, o que eu não posso é voltar a minha palavra e fazer a gestão cedendo a expressão, que tem aqueles interesses do seu lado pessoal e de denigrir a imagem das pessoas quererem abater, como é o caso que está acontecendo aqui. Eu não estou dizendo que é todos os ACS, mas uma parte dos ACS estão querendo me abater, denigrir a minha imagem. Isso eu não concordo, porque eu trabalho honrando meus compromissos, como é o conhecimento de todos. Prefeito, eu conversava agora há pouco com uma ACS, ela dizia que as gestões passadas não honraram esse compromisso. E o senhor, em momento algum, está dizendo que não vai pagar. Fale sobre isso para a gente. O que eu digo para vocês, o que eu quero dizer, é que eu vou pagar o que foi combinado. Já diziam os mais velhos que o que é combinado não é caro. Então, o que foi combinado foi 87, foi o que elas me pediram, foi três vezes que eu perguntei, 87. E eles não quiseram, porque quiseram aumentar de 87, como foi combinado, para trazer as ideias. Foi a razão deles não me aceitar, os ACS estão de prova aí, que eles estavam na Câmara, um grupo de vereadores. E não me aceitaram, porque foi 87, 87. E esses 87, eu estou aqui para honrar o compromisso. Se eu pagasse mais, eu ia desequilibrar a gestão. Gestão essa, que está olhando na saúde, na infraestrutura, na segurança, na educação. E falar em educação, o nome da cidade de Prisdeduta, que não tinha nome, porque um aluno com a nota de 3.2, ele não é nome, não tem nome. Fui reconhecido na educação, na saúde, na gestão e na educação. Fui reconhecido na educação.